A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde agora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Como a terra sedenta e sem água Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida E levar para vós minhas mãos A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Para mim foste sempre um socorro De vós, ó meu Deus De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós